Aí, essa é nova, a gente não gravou ainda, mas vamos começar essa porra show de Rock'n'Roll! Quebra tudo, galera! Quebra tudo, galera! Um cheiro pela madrugada, uma procura de diversão, eu tava em casa de monteira, e eu vou pro show de Rock'n'Roll! A vida é sem curtição, e tá ficando chata demais, eu encho a cara toda noite, e eu vou pro show de Rock'n'Roll! Ei, qual é? Isso é show de Rock'n'Roll! A vida é muita demais, pra ficar em casa, eu vou pro show de Rock'n'Roll! E a galera agita, curtindo o som, na frente do palco, a de cabeça geral, e eu vou pro show de Rock'n'Roll! Madrugada na bebezeira, madrugada na bebezeira, madrugada na bebezeira, madrugada na bebezeira, madrugada fora do normal, e essa noite eu tô no embalo, e eu vou pro show de Rock'n'Roll! Quebra tudo, galera! Ei, qual é? Isso é show de Rock'n'Roll! A vida é muita demais, pra ficar em casa, eu vou pro show de Rock'n'Roll! E aí, qual é? Isso é show de Rock'n'Roll! Porque a vida é muita demais, pra ficar em casa, eu vou pro show de Rock'n'Roll! E aí, qual é? Isso é show de Rock'n'Roll!